Música 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 Barulho pra batalha É isso família, primeira batalha da noite, por lá de quem começou, certo? Só quem gostou das rimas do meu mano LZ, faz barulho Diferentemente, faz muito barulho pra quem gostou das rimas do meu mano LZ Computado, meu mano LZ, 1 a 0, certo? Dicarol, solta a brava filha Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha? Música 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 Música